Hum, yo, Urosh Ela dança olhando pra minha cara Baby, eu não consigo te tirar da cabeça Na onda parece mirage Me hipnotizando tipo uma feticeira Só consigo me esquecer do meu problema Quando eu olho assim pro seu rabo Bebendo água de bandido Paz terrível, mais uma noite de pecado Toda safada, rebolando na minha cara Hoje eu te levo pra casa Como se eu fosse teu Uber, piloto de fuga Um GLA cromado, meu destino é nosso quarto Quero ver você pelado igual a Pocahontas Morena gostosa, bumbum malhado Desce, 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 desce pra mim Baby, oh, Urosh Desce, 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 desce pra mim Baby, oh Fala da sua olhando pra minha cara